O que é isso? Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou que temperou o meu amor E semeiu em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus valei, valei, valei Se o Senhor for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou que temperou o meu amor E semeiu em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus valei, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Pois há pra quando eu voltar rever Toda brincadeira do passado Cortejamento errado Em dia feriado Vivo ao cordão azul e encarnado E eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com vocês E eu serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com vocês E eu serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Se o Senhor for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou que temperou o meu amor E semeiu em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus valei, valei, valei Se o Senhor for louvado Eu vou voltar pro meu cerrado Por ali ficou que temperou o meu amor E semeiu em mim essa incrível saudade Se é por vontade de Deus valei, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou rezar pra quando eu voltar rever Toda brincadeira do passado Cortejamento errado Cortejamento errado Em dia feriado Vivo ao cordão azul e encarnado E eu sei Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com vocês Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar com vocês Serei feliz de novo Serei feliz de novo Meu povo, deixa eu chorar Música 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 Música